Manda o passinho dos moleque brasado 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 Toco na mão, bala na boca Vai, traga o ovinho de lado Traga o ovinho de lado Vai, traga o ovinho de lado Traga o ovinho de lado Traga o ovinho de lado Brinho de lado Brinho de lado Manda o passinho dos moleque brasado Manda o passinho dos moleque brasado Toco na mão, bala na boca Vai, traga o ovinho de lado Vai, traga o ovinho de lado Manda o passinho dos moleque brasado Manda o passeio dos moleque bradado Copo na mão, bala na boca Vai, joga o obinho de lado Joga o obinho de lado Vai, joga o obinho de lado 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Joga o obinho de lado